bora meus amigos do canal planeta importação chegando aqui mais uma encomenda do aliexpress na verdade os produtos da choice né são três produtinhos aí da choice controlezinho a máquina de cabelo e aqui mais alguma coisa nada e aqui vamos ver aqui um estojo para guardar o controle gamepad aqui você coloca o carregador né o fio para carregar aqui você coloca o seu gamepad que a gente vai abrir agora tá você vai abrir agora para ver como é que ele vai ficar aqui opa que é isso aí vamos ver aqui veio um cabinho aqui ó tipo C tipo C para carregar essa caixa esse controle aqui diz que é muito bom então eu vou fazer um review aqui nesse controle ele tem ele se conecta aí cara em vários dispositivos não é compatível com amazon prime ele é compatível com celular compatível com computador se o seu computador tiver bluetooth né olha aqui olha aqui analógico bem suave volta muito rápido olha aí comando muito bom muito bonito bonito peguei ele na promoção aqui atrás ele tem m2 m1 e você faz a conexão que você liga o e você liga o e a luzinha dele aqui muito bonito bom bom valeu muito a pena fazer essa compra muito bom não sei se ele veio descarregado só o botão muito bonito muito bonito controle realmente depois vou fazer um review eu trago para vocês mas na verdade aqui eu vou colocar ele aqui para saber como é que ele vai ficar aqui olha aí ó você guardou né você vai colocar ele aqui vai pegar aqui o cabinho aqui ó colocou fechou evitando aí de ser um produto e que é exposto aí a poeira a queda a gente só vai utilizar quando for jogar então você vai e tira mas é que a bolsa é muito bonita muito boa zíper de qualidade Vocês podem ver aqui Que qualidade Tá vendo aqui Muito bom, bacana, gostei Valeu muito a pena E estamos aí Ok? Se vocês gostaram Deixa teu like Se inscreve no canal E te aguardo no próximo vídeo Fui Tchau